Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim comprar umas pecinhas, umas plantinhas que eu comprei, coisinha pouca, tá, gente? Que ainda estava faltando na minha coleção, né? Falta muito, né, gente, para a minha coleção. Mas são algumas que eu já estava querendo e que eu vi diferente e eu fui buscar. E como sempre, né, gente? Normalmente eu compro desse jeito aqui, olha. Eu comprei essa daqui, olha, que eu acho, gente, ó o galo, eu acho que é aquela, ela chama coarquitata. Se eu não estou falando errada, é isso aí, coarquitata. Eu acho que é da família das ravortias e ela cresce assim, ó, ó, de montinho assim para cima, sabe? As camadinhas para cima. Eu acho que é essa, gente. Olha, pelo formatinho dessa, onde eu comprei a pessoa não soube dizer, mas eu acho que é essa. É aquela ravortia coarquitata. E de brinde veio aqui uma mudinha de... De... Ai, esqueci. Fugiu, gente. Mas vamos ver, se for essa eu confirmo para vocês depois, porque ela tem que crescer assim colunar, né? Então eu já estava querendo essa aqui já tem um tempo. E eu compro assim, ó, mudinha pequenininha, porque a gente sabe que vai crescer, né? Então, gente, olha esse daqui. Gente, eu estava querendo já fazia tempo. Olha só. Essa daqui... É a... A Erika. Não foge da memória agora. É... Tá, vou pular. Depois eu... Depois eu lembro. Ó, gente, essa daqui também não sei o nome. Comprei tudo assim, gente, mudinha, olha. A pessoa destaca lá na hora, sem raiz, olha. Mas eu sei que logo pega raiz e elas ficam maravilhosas. É uma mudinha, tá vendo? É um brotinho, olha. Isso daqui é uma eufórbia. Também ainda não sei a identificação dela. Assim que eu souber, eu passo para vocês. Ui! Ou se alguém souber aí que estiver vendo esse vídeo e quiser me dar a identificação, olha só como ela é. Tá focando bem, olha. Tá vendo? Eu achei ela maravilhosa e diferente, tá vendo? Achei ela muito legal. Ela cresce bem. Essa daqui também, olha, gente. É uma eufórbia. Também não sei qual eufórbia. Também comprei ela assim, ó. Destacou lá, sem raiz. Essa daqui eu não lembro se eu ganhei. Eu acho que essa daqui eu ganhei. Essa daqui eu ganhei. Porque a pessoa é maravilhosa. Essa daqui, gente, olha só. Eu não sei se é da família das huérnias. Olha, essa aqui meu esposo aqui ganhou. Essa muda, olha. Já cheia de raiz e já com uma flor. Olha que flor linda. Ela é muito semelhante a uma flor de outra huérnia, mas não é a mesma. Olha como ela é. Eu tô aqui fora, não sei se a luz tá legal. Tá um pouco escuro, né? Ela não é rajada, não. Ela tem um escurinho aqui no meio, mas não é rajada, não. E eu vou tentar descobrir a ideia dela. Também pela flor, olha. É bem bonitinha. Tá vendo? Essa daqui também é dela, olha. Desculpa aí, gente, o barulho dos galos. Aqui é de lei, né? Tá, vamos voltar a essa aqui. Essa daqui é uma... Eu sei que o nome dela é... O final é o white. Pera aí, gente, que eu vou descobrir. Então, gente, lembrei. Essa daqui, olha. Essa é uma eufórbia. Eufórbia. Láctea White. Faltava essa daqui, gente, pra minha coleção. Eu já tenho a rubra, eufórbia trigona ruba. Tenho a eufórbia trigona verde. Tenho a eufórbia láctea. E tenho essa eufórbia láctea white. Tá vendo, gente? Maravilhosa. Linda de bonita. Gente, eu tava apaixonada por essa. Eu já queria ela, já tinha um tempo. Eu até comentei com um amigo do outro canal, do Dedinho Verde. Que ele também comprou dessa. Eu falei, eu já tava procurando faz tempo dessa daqui. E agora eu consegui encontrar, gente. Uma muda, ó. Sem raiz também. Mas, logo, logo ela solta, né? Pra mim não é problema comprar sem raiz, porque eu sei que elas nascem. Então, olha só que maravilhosa. Ela vai ficar, gente, ela vai ficar enorme e linda. Olha só. E ela é branquinha, tá vendo, gente? Eufórbia láctea white. Que é a variegata, né? Olha, ela dá essas folhinhas, tá vendo? As eufórbia láctea, elas dão a folhinha bem pequena. É assim mesmo a folhinha dela. E elas ficam bem grandes. Nossa, já tô imaginando ela bem grande, formando galhos. Linda, 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 linda. Tô apaixonada. Bom, já mostrei essa. Mostrei essa, essa. Tá desfocando. Isso aqui é uma gaveta. Tá tudo dentro da gaveta. E essa daqui, meu esposo também comprou agora. De novo, a gente já teve dela. Acabei vendendo. Pra uma cliente. Essa daqui é a... Acho que é a Estapelia Lendertiziae. Estapelia Lendertiziae. Ela dá uma flor grande. Roxa, tubular. Linda também, linda. Esse daqui, eu acho que ele comprou. Ele também é o louco das Estapelias. Meu esposo gosta bastante das Estapelias. Ah, tá. Lembrei. Essa daqui é a modinha da Melaco. Eu tenho uma Melaco pequena. Olha. A Melaco. Normalmente, vem essas mudinhas de brinde nos vazinhos dessa minha amiga. Olha. Então, acredito que essa daqui seja a Ravortia com Arquitata. Espero que seja, porque ainda não tenho dela e era ela que eu queria. Tá vendo, gente? Então, logo mais pra frente, farei vídeos, vamos dizer assim, atualizando, né? Pra vocês verem o quanto elas cresceram. Como elas estão bem. Quando elas já enraizaram. Quando elas estiverem soltando brotos. Tá vendo? Eu gosto muito de filmar quando eu compro, quando eu ganho. Porque depois eu mostro a atualização pra vocês. Quando elas, o quanto elas já cresceram. O quanto elas, se deram flores, se não deram. Então, é isso, gente. Pouquinha coisa. Mas, eu já tô muito feliz com essas pouquinhas coisas. Essas daqui eu não tinha, não. Olha. Essa aqui é novidade aqui. A florzinha dela também. Ela é muito parecida com outra, de outra ruérnia. Muito parecida. Uma rajadinha que fica bem roxinha. Mas, essa aqui é total diferente. Eu tenho que descobrir o nome. E se você que tá assistindo esse vídeo, conhece essa daqui. Quiser deixar aí pra mim. Nos comentários. Eu vou ficar muito feliz e agradecida. Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha pequena comprinha. De plantinhas novas. Não esqueçam de dar uma passadinha lá no canal dos nossos amigos. Que eu vou deixar aqui. Os dois quadradinhos pra vocês conhecerem. Um beijo no coração de todos. Não esqueçam de deixar aquele like, gente. Pra ajudar na divulgação do canal. Às vezes, você assiste o vídeo e acabou. Você esquece de dar o like. E o like ajuda muito o canal a permanecer, né? O YouTube manter o canal, né? Divulgar os vídeos pro canal crescer. Então, gente. Não esquece de dar aquele like pra ajudar. O canal Morena Floricatos, tá bom? Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.